O lixo para mim sempre foi um gerador de oportunidade. Lá se achava de tudo e para mim um paraíso. E ali nós começamos a produzir, felizes da vida, achava coisa para comer. Nós ficávamos o dia inteiro lá e felizes. Colocava dinheiro lá, tinha. Do lado da favela, do lado de casa, tinha um terreno baldio. E a gente contava moita, moita para lá, moita para cá, x moita para lá, enterrava as latinhas. Era o mapa da mina. Um belo dia, nós fomos lá no terreno para enterrar a latinha do que nós produzimos na semana. Chegamos da escola, todos felizes da vida, pegamos a latinha e fomos lá levar para enterrar. Para a nossa nova surpresa, a prefeitura tinha liberado o terreno, passaram as máquinas, limparam o terreno e junto com a limpeza foi o nosso dinheiro. E nós quebramos pela primeira vez. Ajustamos um terreno que tinha na favela livre, montamos um campo de futebol, montamos time, compramos camisa e a gente cobrava para jogar. Nosso fim de semana vendia limão na feira, tinha os carrinhos que a gente transportava à feira das madames. Cara, nós tínhamos muitos negócios e nós ganhamos dinheiro de novo. Mas de repente o papai se apertou, se enrolou. O papai casou dez vezes. Nesse período ele teve um problema de grana e para poder salvar o meu pai, nós usamos tudo o que tínhamos. E nós quebramos de novo. Eu acabei conseguindo arrumar um emprego de oficibói numa multinacional. Comecei a trabalhar com o mesmo espírito que eu tinha catando latinha. Gente, empreender. Eu empreendi, era espírito de dono. Nós fomos parceiros praticamente a vida inteira. Isso eu lembro. A vida inteira. Compramos Kombi, outra Kombi, depois um caminhão pequeno, dois caminhões e fomos formando uma frota de caminhões. E aí, um belo dia, nós já tínhamos seis caminhões. Os caminhões foram saindo de manhã e por algum motivo, um picado no outro, por algum motivo um deles deu problema e travou de repente. Bateram todos. Aí adivinha, né? Quebramos de novo. Nós pegamos as peças do caminhão para proteger a nossa credibilidade. Nós fomos vender as peças só para pagar o carnê. No que parecia ser um problema, que era o acidente dos dois caminhões deles. Meu pai foi visionário, viu uma necessidade no mercado incrível. Daí surgiu a JR Diesel. E aquilo foi crescendo de uma forma exponencial. Muito crescimento. E começou a atrair a atenção de parceiros. E eu fiz uma dessas parcerias com estrangeiros. Errei na estratégia. Eles foram embora. Nós quebramos de novo. Só que dessa vez a conta era maior. Eu fiquei com a dívida de 16 milhões. E não era de reais. Olha, eu conheço o Geraldo há pelo menos 40 anos. E uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não muda. Eu levantei de manhã, comecei de novo. E vocês já sabem onde termina essa história, né? Que era só uma lojinha, virou a maior empresa recital automotiva da América Latina. Que continua crescendo, em média, 30% ao ano, independente do modelo de cada crise que aparece. E se surgir uma pedra no caminho, ela vai ser vir de degrau. Eu vou fazer tudo de novo, vou crescer tudo de novo, nem que seja fazendo outra coisa. O Geraldo sempre teve muita, muita, muita facilidade em passar para as pessoas a forma fácil de ver uma coisa que todo mundo enxerga. Que é muito difícil para as pessoas encarar isso como aprendizado, como felicidade. O meu pai é irritantemente feliz. Aí eu falei para ele, pai, escreve um livro. Ele foi lá e escreveu logo dois. E motivado a fazer outras coisas, depois dos livros, vieram mentorias, paletas, eventos e outros acontecimentos. E de repente, eu vivi aquele catador de latinha num catador de sonhos. Hoje eu tenho o prazer de ter como uma das minhas referências e a alegria de poder chamá-lo de meu amigo. Olha, não importa se eu estou fazendo gestão de uma empresa, ou se eu estou fazendo mentoria, palestra ou evento para uma, duas ou milhares de pessoas. O meu propósito permanece o mesmo. Aquele que eu tenho lá, Deus de pequeno, que é de impactar pelo menos uma pessoa. Para que ela olhe para dentro e descubra o gigante que está dentro de cada um de nós. Aquele que eu tenho lá, Deus de pequeno, que é de impactar pelo menos uma pessoa.